Salve, galera do canal! Começando mais um vídeo diretamente! Começando lá, foi! E no vídeo de hoje, vocês pediram muito, muito mesmo pra trazer duas pessoinhas e eu resolvi trazer... E eu resolvi trazer essas duas pessoas. E o que é o vídeo de hoje? Peticino, esse daqui, ó, mais feio da casa, vai provocar a Cat. Nossa, é o que ela vai cair. Vocês pediram muito... Meu Deus! Vocês pediram muito pra trancar os dois no banheiro, mas sempre a mesma coisa, trancar no banheiro, que a gente resolveu mudar um pouquinho. E vir para o nosso estúdio. Estúdio do amor, você viu? Vou postar ali já. Então, né? E aí o peticino vai provocar a Cat. Eu quero ver se a Cat vai resistir. Eu acho que ela não vai resistir. Acho que ela não vai resistir. É assim, ó. Pá! Vai pegar o seu cabelo. Tá louca! Família, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês não perderam nenhum vídeo. E já comenta mais ideias de vídeo pro canal, que eu tô vendo todos os comentários e eu vou tentar trazer todas as ideias que vocês derem. E agora... Oxi, eu tô mesmo, Fih. Agora eu vou tentar procurar a Cat e trazer ela pra cá e deixar ela acontecer. E eu tô nervoso. Uhul! Agora... Já volto. Ela vai não fazer ela com... Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. E aí? Oi! Tá, eu preciso escrever um negócio do estúdio pra mim, mas não. Ei, peraí, peraí, peraí. Milha, dá um negócio pra mim, que eu estudei rapidinho. E aí, Milha? Marat, te deseou aquele negócio ali. Que negócio? Esse negócio. Let's let's go! Ai, ajuda a mão de barca. Abre aqui, Milha. Come. Tô cansada, já. Eu tô me trazendo. Tchau! Essa felicidade é incana. Oi. O que você quer? Você quer conversar com ele toda hora, Milha? Não, eu não quero conversar de saber. Milha, o que foi? Eu não quero conversar. Já, conversou ontem. Já, conversou ontem, deixou tudo resolvido. Não consigo trabalhar, Pedicina. Você tá me chamando pra conversar, eu não consigo gravar. Ele já não tinha resolvido já o que aconteceu? A gente já resolveu com quem você quer estar conversando toda hora. Tá, qual que foi o resumo da nossa ideia? A gente já resolviu. Qual que foi? Então, por aqui, você quer? Tá falando, pra falar de conversa. A gente conversou tanta coisa já. Então, só que a gente conversou, a gente teve um resumo de alguma parada, certo? Que parada? Só de mais dois. Sim, a gente já resolveu. Qual que foi o resumo? Que a gente ia ser só amigo. Só amigo? Só amigo? Não, não, não. Você falou que era a minha base favorita, que você tinha falado. Você me deduziu a minha base favorita. Eu não confirmo. Eu dei ideia, você me beijou? Eu não confirmo. Não confirmo? Não. Pedicina. Pedicina, você é só amigo. Eu, Pedicina. Eu preciso voltar no outro lado. Você também precisa ficar no outro lado. Você não vai ficar tindo no outro lado. Não. Sai, sai, sai. Eu sou um bebê. Pedicina, eu preciso trabalhar, eu preciso todas as minhas coisas. Não, eu fico aqui um pouquinho comigo, que custa. Se eu te amasse a minha vida. A gente vai ser só amigo, não vai? Tá, mas eu vou te fazer um abraço. Eu não confio muito assim, desse jeito. Uma abraça só. Não. Não, o que? A gente vai ser só amigo, tá? Só amigo. Dá um abraço, não é só saudade. Você não tá com saudade de nada? Pronto, pronto, pronto. Pedicina. Para. Tá, vem cá. Por que para? O que tem feito? Porque a gente já conversou com vocês sozinhos. Se a gente ficar amanecendo. Falar mais perto. É, a gente ficou chegando perto, essas coisas. Não vai dar pedicina. Por que vai dar pedicina? Não vai dar pedicina. Tá, 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 tá. Peraí. Por que? Eu falei que não. Sabe que o Tiago que resolveu a gente nascer? Sem graça, não é? Agora a gente dá um beijo. Mas a gente já conversou. Não. Ninguém resolveu que a gente ia ser amigo? Não. A gente não resolveu que a gente ia ser. Não, a gente não resolveu que a gente ia ser. Vocês estão usando um beijo meu. Não roubei. Eu emprestei um beijo. Eu devolvo. Pronto, chega. Ah, só assim? A gente foi ainda sozinha. Não, aí eu vou. Sim. Aí não tem graça. Bom menino, viu? O que eu faço com você? Me beija. Ah, tá. Eu volto. Hum, e aí? Para que você chata. Nossa, tá bom, bonita hoje. Mais que normal. Se eu deixar a argola, você não vai conseguir me desudir. Não adianta. Eu não caio mais, seu papo. Eu não caço a argola nos dentes. Tirar essa coisa. Que vez, dá para eu poder bater? Ah, não. Não tem. Eu queria que você já teve que ficar. Para que? E ela tirou, ela sabia? Você vai pegar a argola e... Aí você tirou. Mentira, mentira. Pegar uma argola e vai lá. Ah, eu já que eu vou conseguir. Tirou. Ai, como você é? Não, 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 não. Tente em cima. Não. Para de graça. Chega. Tá lindo. A verdade é que eu poderia só te ver. Vamos fazer uma coisa fluida. Tente não feijar. É. Vai, vai comigo. Não vou te feijar. Não vai? Não. Não. Fugida. Não. Fugida. 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 Não. Não. Ai, eu mesmo vou te matar. Piscina. Não é. Não é. Hoje eu estou com isso. Você quer matar? O que você esta pedindo? Fica na minha relação. Não estou gostando. Oi gente amigo, não é? Oi gente amigo, amizade dessa aqui. Esta reclamando? Ai meu Deus, o que eu faço com você? Me beija, fala ai. Mirava para o sofá então. Oi menino. Amigos. Amigos, vamos falar a amizade. Ai meu Deus. Eu estou com uma raiva de você. Por que não é de mim? Por que não é de mim? Eu vou falar que eu não quero. Foi uma recaída. Entendeu? Nem caída. Eu não vou estimular a partir de hoje. A partir de hoje? Vamos aproveitar a sua vida. Como será? É. Oh meu Deus. É sério. Para de colegas. Não quero abrir isso de amizade. Só vai deixar a amizade mais forte. Está bem forte já. Está forte já. Está forte demais já. Dá para fazer ela crescer também. Prolongar a amizade. É uma melhor amiga também. Oi? É uma melhor amiga também. Por que eu estou falando isso? Porque essa amizade aqui está demais já. Está boa não tá? Oh? Está gostando? Boa. Tem um amigo lá? Tenho. Não estou gostando. O que? Não estou gostando. Não tá? Imagina isso de vez. Ai, o que eu faço com você? Não sei bem o que eu faço com você. Sério? Não sei o que será de mim. Por que será? Olha tudo que sai com a outra. Não aguanto nada. Eu não aguanto nada de água. Uhum. Tem logo mais cachorro da mansão. Eu cachorro? Você. Nunca. Eu sou para casar. Eu acho que você da mulher e seus meninos não é esse cachorro dessa mansão. Nunca. Só dá para eu. Sim senhor. Você principalmente. Eu também. Não, só é o cachorro da mansão. Só isso. Não tem nem como. Não, não é sentido. Você acha que é verdade? Eu acho que é verdade. Eu vi já. Eu me misterrompe. Quer discutir sobre isso agora? Eu não perguntei. A gente já conversou sobre isso. Você quer discutir sobre isso agora? Eu sei que eu tenho quantas pessoas. Está para ser sincera? É. Sério? Sério. Tem uma vez mais de 6, 4, 5, 5, 7, 8, 9 e 10. Ah, 11. Eu nem entrei isso na vida toda. Tá bom. 11. Eu já tenho que ir na minha casa. Me ajudei na casa. Era num dia só né? Está falando. Num dia só. Eu já vi, não em dia. Não. Eu não peguei outras pessoas. Oi gente, por que não? A pimenta aqui, Lé. Meu, você me paga. Falou que eu peguei 11 pessoas aqui na casa. Eu não peguei isso nem na vida. Ele é paixão, não é? É, não me tigam? Mas agora ele está suave, porque eu não vejo visitante. Ele está suave. Eu me lembro, né? Que a amiga... Eu estou tentando mudar ele. E você é uma pessoa que vai ajudar nessa... Nessa luta. A maior cara dele, você acha que tem concertos aqui? Eu gosto de ter. Vocês vão beber então, né? Não. Prova. Pegou prova? Pegou prova, Lé. Ninguém sabe. Mas quem disse que ninguém viu? Alô, meu salão de fanguei! Você vai... Você vai... Você vai... Ali? Não. Olha aquela tomada. Nossa! Apaga isso aí. Não. Apaga! Eu vou voltar todo o vídeo pra ver. Você também, você me paga. Eu vou voltar todo o vídeo pra ver isso, gente. Não, não vê esse vídeo, Lé. Deixa que eu diga. Por quê? Por quê? Que medo que eu estou agora. Ah! Eu estava com ciúme já. Quem disse? Eu. Eu. Gente! É isso, né? Esse foi o vídeo. Eu vou ver o vídeo agora! E se vocês gostaram desse vídeo, já curta, já comenta, já compartilha com todo mundo. Deixa a montagem, tá? Não aconteceu nada. Era a montagem que aconteceu aí no vídeo. Já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação. E... Diretamente! Mas vamos ao lado do funk!